Bande Cidade, segunda edição. Oferecimento, feijão e arroz tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E centro odontológico do povo, sua saúde começa pela boca. Olá, boa noite pra você. Hoje eu, Caroline Rossazzi, trago as principais notícias do dia aqui na região, no Bande Cidade, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 22 de novembro. Muito obrigada pela sua companhia. O Bande Cidade começa já com imagem ao vivo de Taubaté, direto da Câmara do Alto do Cristo. A temperatura por lá, nesse momento, é de 26 graus. Confira agora os principais assuntos dessa edição. Exclusivo, o Bande Vale sai na frente e divulga pesquisa inédita sobre o cenário para as eleições do ano que vem em Taubaté. Dados coletados apontam intenções de voto para prefeito. Jovem de 19 anos morre após ser atingida por disparos ao sair de casa noturna em São José dos Campos. Moradores de Campos do Jordão passam o dia contabilizando estragos causados pela chuva. Cidade registrou alagamentos e quedas de barreira. E mais, com o fim do ano chegando, artesãos da região lucram com a venda de artigos natalinos. Exclusivo, uma pesquisa feita pelo Instituto Paranapesquisas, a pedido do grupo Bande Vale, traçou um panorama da situação eleitoral em Taubaté há pouco mais de 10 meses para o primeiro turno das eleições do ano que vem. Eleitores foram questionados em quem votariam para prefeito se a eleição fosse hoje, de forma espontânea e em dois cenários de forma estimulada. Vamos aos números. Na pesquisa espontânea, quando os eleitores foram questionados em quem votariam para prefeito se a eleição fosse hoje, Ortiz Júnior, do PSDB, foi o mais lembrado com 7,4%, seguido de Lorene, do Solidariedade, com 3,3%. O atual prefeito José Saldi, do MDB, tem 1,1%. Capitão Souza, do PL, tem 0,8%. Salvador Curie, do PT, 0,3%. O vereador Diego Fonseca, do PSDB, Sérgio Vitor do Novo e Vivi da Rádio, do Republicanos, foram lembrados por 0,2% dos entrevistados, cada um. Outros nomes citados representaram 0,5%. 78,6% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Ninguém, branco e nulo, 7,5%. Na pesquisa estimulada, com nove pré-candidatos, os números são os seguintes. Ortiz Júnior, do PSDB, aparece na frente com 37,6%. Seguido de Lorene, do Solidariedade, com 19,9%. Em terceiro, vem Capitão Souza, com 12,7%. O prefeito José Saldi, do MDB, tem 5,2%. Salvador Curie, do PT, 4,7%. Vivida Rádio, do Republicanos, 3,6%. Sérgio Vitor do Novo, aparece com 1,6%. João Vidal, do PSB, com 1,5%. E Dione Oliveira, do PP, com 0,7%. 4,9% não sabem ou não responderam. Nulos, brancos ou nenhum deles, 7,5%. Num segundo cenário, com apenas sete candidatos, os números são esses. Ortiz Júnior, tem 37,7%. Lorene, tem 20,3%. Capitão Souza, 13,2%. José Saldi, 5,4%. Salvador Curie, 5,1%. Vivida Rádio, 3,8%. E Sérgio Vitor, 1,8%. 4,9% não sabem ou não responderam. Nulos, brancos ou nenhum, totalizaram 7,8%. O Instituto Paraná Pesquisas também perguntou sobre a rejeição dos eleitores aos candidatos. A pergunta foi, se a eleição fosse hoje, para prefeito de Taubaté, em qual candidato a pessoa não votaria e de jeito nenhum. Nessa, os entrevistados puderam apontar mais de um nome. Confira. O atual prefeito José Saldi tem o maior índice de rejeição, segundo a pesquisa, 57,7%. Depois vem Lorene, com 24,3%. Ortiz Júnior tem 23,9%. Salvador Curie, 17,8%. Capitão Souza, 14,7%. Sérgio Vitor, 11,1%. Vivida Rádio, 7,8%. João Vidal, 7,7%. E Dione Oliveira, 5,6%. 11,4% não sabem ou não responderam. 1,5% dos entrevistados disseram que poderiam votar em todos eles. A pesquisa também avaliou a administração do prefeito José Saldi. Veja o resultado. 1% dos entrevistados acha a atual administração ótima. 10,3% acham a administração boa. Regular foi a escolha de 23,4% dos eleitores. A administração José Saldi é ruim para 18,6% dos eleitores e péssima para 44,4%. 2,3% não sabem ou não opinaram. Quando os eleitores foram questionados se, de uma maneira geral, aprovam ou desaprovam a administração do prefeito José Saldi até o momento, 76,1% dos entrevistados disseram que desaprovam. 20,4% aprovam. 3,4% não sabem ou não opinaram. A pesquisa foi realizada com 612 eleitores entre os dias 16 e 19 deste mês. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para os resultados gerais, com um grau de confiança de 95%. A Paraná Pesquisas está registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª regiões, sob o número 3122-23. Acontece agora à noite em São João.